Joesley Batista disse que até agora ninguém sabia dessa relação tão próxima entre ele e Guido Mantega. E todo mundo vai saber qual o segredo da JBS para obter tantas facilidades no BNDES. 4%. Acompanhe. Na realidade, toda a minha área técnica nunca soube que eu tinha relacionamento com Guido. Aliás, o relacionamento meu com Guido vai ser sabido agora com essa colaboração, porque sempre foi muito pessoal a minha ideia. Foi a vez que o ministro Guido realmente, na época, ele já não estava de presidente, mas ele tinha virado ministro da Fazenda, foi a época que realmente foi importante a participação dele. Porque ele era o presidente do BNDES e ele acompanhou toda essa parte dessa negociação enquanto ministro, que tinha outro presidente, acho que era, me esqueço o nome, entre o Luciano Coutinho e o ministro Guido, que teve um presidente. Demia Fiocco, acho que era isso, eu tive com ele só uma vez. Aí, teve esse, o Demia Fiocco, passou, entrou o Luciano Coutinho e saiu a operação. E isso se deu graças à coordenação do Guido. Entendi. Enquanto o ministro conseguiu fazer e tal. E foi aí é que realmente eu entendi que o Guido tinha realmente a condição de... Conta pra gente, então, como é que foi começar essa... a pesagem do Guido enquanto ministro da Fazenda, valendo da condição de ministro da Fazenda, que o BNDES é vinculado ao ministro da Fazenda. Na realidade, ele não é vinculado formalmente. Formalmente, ele é vinculado à indústria e comércio. Mas na prática é o... E também por ele ter sido presidente antes dele. E aí, como é que foi essa gestão do Coutinho? Não. Aí, durante... aí, depois... sempre foi o Guido. Nunca foi o... o meu relacionamento sempre foi... Teve a fase que tinha o Vic, teve a fase que não tinha o Vic. Enquanto tinha o Vic, eu tinha pouco relacionamento com o Guido. Eu ia lá, passava os assuntos pro Vic, o Vic passava pro Guido. Por vezes, era bem comum, se eu precisava falar direto com o ministro, o Vic dizia pra mim, ó, gente, pode ligar lá no gabinete que ele vai te atender. Eu mandava o secretário ligar, ligava, marcava, eu ia e até então era bem formal a minha relação com ele, porque eu não tinha intimidade com ele. Mas, eu tratava como ministro ali, apresentava os assuntos, eu percebia claramente que ele já sabia dos assuntos, porque ele me acompanhava nos assuntos, então eu percebia claramente que o Vic já tinha falado com ele. Mas, de maneira bem formal, isso, 2005, 6, 7, 8, durante uns 4 anos foi desse jeito. Era sempre assim, eu falava com o Vic, passava o assunto. Se eu achava que era importante falar direto com o ministro, o Vic falava pra me ligar, avisava o Guido, eu ia lá formalmente, tratava e tal, eu percebia que existia uma super boa vontade do Guido. Enquanto isso, o pessoal nosso da área técnica ia andando lá na área técnica e as coisas iam acontecendo. Eu nunca soube como é que se dava a relação do Guido com o B10. E, da sua parte, pra conseguir essa boa vontade, esse acesso, o que você deu em troca? Eu pagava 4% pro Vic. De tudo que... De todos os aportes feitos. Que o primeiro foi um empréstimo e depois foram esses aportes e... Esse primeiro que você fala é aquele dos 500... Os 80 milhões foi empréstimo, depois 500 para comprar... As ações. As ações da... Você trabalha quantos por cento de ação, do total? 12. Na época foram uns 12%. 12%. É. Aí, depois, no ano seguinte... Então, já no primeiro já teve 4%, lá atrás. Sempre 4%. Enquanto estava o Vic, era 4%. Tá. Aí, depois teve esses 500 milhões, depois, logo no ano seguinte, a gente comprou mais 4 empresas, 3 nos Estados Unidos e 1 na Austrália, onde aí já foi um aporte de 1 bilhão de dólares, no ano seguinte, 2008. E foi também compra de ações ou foi? Também compra de ações, do mesmo jeito. Aí foi quando eu conheci os fundos de pensão. Eu fui lá no Luciano, ele disse, olha, Juaze, 1 bilhão de dólares, eu acho que é muito dinheiro, seria o caso de a gente chamar os fundos de pensão para participar? Eu disse, olha, presidente, eu não conheço os fundos. Se o BNDES puder coordenar isso como investidor principal, né, e os fundos virem como investidor auxiliar, vamos dizer, secundário, o Luciano, na época, chamou a equipe dele lá, acharam que era possível, chamaram o... a gente fez a apresentação para Petros, Funcef e Previ. A Previ declinou o interesse, Petros e Funcef se interessaram. Aí criou-se o fundo PROT, que é de proteína, eles aportaram 1 bilhão de dólares, o qual esse fundo PROT comprou mais, eu não sei mais quantos por cento de participação na JBS. Os primeiros 4% dos 80 milhões, como é que foi pago? Uma conta no exterior do VIC, que a gente vai estar apresentando aí. Tá, vocês têm um número nessa conta? Deve ter, gente, olha, porque eu vou entrar, eu estou entregando todas, o pendrive com as contas, a gente, por certa vez, vai identificar lá, né, com as contas nossas, né. Lembra de essa conta? Ah, não lembro. Eu marquei, ele me atendeu, eu cheguei lá, eu fui bem objetivo com ele, dizendo, ó, ministro, eu tive algumas questões pessoais aí com o Vitor, eu queria ver se eu posso tratar direto contigo, eu não estou muito confortável de continuar tratando com o VIC. Teria algum problema? Ele falou, não, tudo bem, pode falar direto. Falei, não, então tá bom, então vamos falar direto. Nesse primeiro dia eu ainda não estava com intimidade para falar sobre propina, sobre dinheiro com ele. Logo na segunda, terceira oportunidade, eu já chamei ele para ver como é que funcionaria, negócio do dinheiro e tal, como é que a gente faria. Ele me falou algumas coisas. Primeiro eu falei, ó, ministro, eu tratava com o Guido, fazia os depósitos para ele, e agora contigo como é que eu faço? Eu falei, com o VIC agora? É, eu falei, desculpa, é, tratava com o VIC. Eu falei, ó, ministro, agora como é que eu faço? Ele falou, não, é o seguinte, fica com você, eu não quero que você manda para conta nenhuma. Falei, tá, mas comigo como? Eu falei, não, fica um crédito contigo, você não precisa mandar para ninguém, um dia que eu precisar eu te falo. Falei, não, então tá bom. Aí eu falei assim, mas... E a porcentagem também? Não, isso, aí eu falei, tá, mas com o VIC eu tinha um valor que eu pagava, como é que eu vou acertar contigo? Aí ele falou, como é que era o VIC? Eu falei, não, era um valor fixo, um percentual fixo. Eu não falei que era os 4%, porque isso é sempre um problema quando tem intermediário, porque você não sabe quanto intermediário contava para ele que era. De repente eu contava que era 2, 1, eu vou lá e falo que é 4, já dá confusão entre eles e eu não queria confusão, né? Aí eu disse, ô, ministro, eu tinha meu acerto lá e tal, como é que eu faço com o senhor? Ele falou, não, comigo aqui vamos ver no caso a caso. Cada negócio que você achar que valeu, que foi importante para você, você acredita para mim lá. Eu falei, tá bom, eu vou acreditar, mas e aí? Ele falou, não, você acredita e vai ficar contigo um dia, se eu precisar eu te falo. E na realidade é que eu nunca soube se esse dinheiro era, eu sempre achei que era dele, eu pensei que era aquela parte que o VIC falava ser dele. Eu achava que era dele da pessoa física, pessoalmente. Ao longo do tempo, no final que eu cheguei em 2014, o dinheiro foi usado todo na campanha da Dilma. Essa conversa que você se entendeu com ele foi em que ano? 2009. 2009. Aí o governo Lula acabou em 2010. Quando acabou o governo Lula tinha quanto na conta, você lembra? Então é 70 ou 80. 70 ou 80. Eu acho que a do Lula, a da época do Lula parou em 70 e a da época da Dilma parou em 80, chegou em 80. E como é que foi o uso desses valores? Depois gastou toda a campanha. Mas só foi ser usado em 2014 ou antes teve algum uso? Teve duas movimentaçãozinhas que o Guido me pediu, uma de 5 milhões para me investir numa empresa e uma de 20 milhões que eu mandei para uma conta que um ano depois voltou. Eu não sei para que foi esses 20 milhões. Até porque um ano depois voltou, da mesma conta para o mesmo lugar. E essa de 5, eu comprei um, eu investi, eu comprei um bonde, uma debênture de uma empresa que depois não pagou, inclusive, foi convertido em ações e perdeu o dinheiro. E foi ele que indicou, você não sabe por que ele... Não, não sei, não sei. Ah, está nos anexos aí, ele chamava pedala. Equipamentos esportivos. É, pedala e equipamentos esportivos. Eu acho que era um negócio de internet. Qual foi o primeiro negócio que nós fizemos com o governo Dilma, que eu fui depositar na conta, e ele falou, não, 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 agora tem que abrir outra conta. Eu falei, por que abrir outra conta? Ele falou, não, 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 essa conta aqui, ela é da conta do Lula. Essa aqui, tem que abrir uma para Dilma. Fala isso. Isso. Aí eu falei, ué, Lula, Dilma, foi até onde eu fiz uma pergunta para ele. Eu falei, mas vem aqui, eles sabem disso? Curioso, né? O Lula sabe disso? A Dilma sabe? Ele falou, não, sabe sim, eu falo tudo para eles. Tanto é que sempre que eu ia lá no Ministério, sempre, não sei, mas, sei lá, quando passava um certo período, sei lá, um mês, dois, três, eu sempre pedia para tirar um extrato e levava para o Guido, para mostrar a continha, tal, não sei o quê. Aí ele pegava aquilo e dizia a ele que ia mostrar para o Lula, ia mostrar para a Dilma. Ele ficava com o extrato. Ele ficava com aquele papel próprio. Ele falou, ó, aí eu fui, ele falou assim, isso aqui é do Lula, e isso aqui é da Dilma. Eu não me aprofundei se era do presidente Lula, ou se é do governo Lula, ou se é do governo Dilma. Em 2014, ele usou o quê? Tudo. Nas duas contas? Acabou. Exatamente. Nas duas contas? Ele foi até acabar o dinheiro. E isso também eu achei muito curioso. Somando as duas, tinha quanto em 2014? 150 de dólar. 150, né? Isso. 150 de dólar. E o dólar era dois, deu dois e pouco, deu trezentos e tantos milhões, que foi o que nós doamos. Quando eu percebi que os montantes estavam indo para valores estratosféricos, né? De duzentos, trezentos milhões de reais de doação, eu vi que nós íamos ser a maior doadora de campanha disparado, né? Eu fui lá no Guido, falei, ô ministro, você está percebendo, por mais que seja legal a doação, por mais que 80% das doações que nós fizemos foi doações oficiais. Estou falando 80%, pode ser 70%, a maior parte. A maior parte das doações foi oficial. Eu disse, olha, ministro, por mais que, sei lá, a maior parte da doação é oficial, o número vai ficar muito discrepante comparado com o segundo. Tanto é que ficou mesmo e foi fruto de muita crítica. Aí ele dizia, não, tem que fazer. Tá bom. Eu, nessa ocasião, eu conheci o presidente Lula em 2013, um ano antes. Até então, eu tinha estado com ele uma vez no gabinete dele, quando eu me tornei presidente da JBS. Tive uma audiência formal lá de uma hora e pronto. Aí eu fui lá no Lula, dizer, ô presidente Lula, eu não sei se isso tem a ver com isso ou não tem, o quanto isso tem. Como ele tinha dito que a conta era do Lula, né? Eu falei, ó, vou falar um negócio aqui. Tchau. Nós estamos fazendo a doação, nós somos o doador e essa conta nossa já passou de 300 milhões, hein? O senhor está entendendo a exposição que vai virar isso? O presidente Lula ficou olhando para mim, não falou nada, não falou nem sim, nem não, ficou um silêncio na sala. Tá bom. Eu não entendi aquilo, mas pelo menos eu dei a mensagem. Eu pensei, amanhã ninguém vai me culpar de não ter avisado, né? Vai que... Não, amanhã eu não posso ser... Poxa, você não falou nada e tal. Avisei. Eu fui lá na presidência Dilma. Ela é candidata e tal. Eu estive com ela. E nessa ocasião que eu estive com ela, aconteceu duas coisas curiosas. O dinheiro já estava ali cabando, cabando mesmo. E eu já meio segurando ali o Guido, dizendo, ô, ministro, vai acabar o dinheiro, acabou o dinheiro, né? O Edinho me aparece pedindo mais... Não, não, desculpa. É, o Edinho me aparece pedindo mais 30 milhões. O Edinho não tinha poder para me pedir, porque ele não tinha acesso à conta. Eu entendi que ele não sabia da conta corrente, tá? Aí, dizendo que era para o Pimentel. Ó, precisa de 30 milhões para o Pimentel, precisa porque precisa. Aí eu fui lá no Guido. Falou, Guilherme, está acabando o dinheiro, acabou, como é que faz? Ele falou, não. Aí, esse negócio aí é com a presidenta. Falei, adiante, não é comigo, não. Já não sei. Foi meio que o Guido percebeu que já tinha ou cabando ou cabado. Vamos dizer, eles já não tinham mais tanto esse direito de 30 milhões. Porque era conta no exterior, era em dólar. O dólar oscila toda hora, então não era uma conta exata, né? O dólar a 2 real, eles teriam 300 milhões. 2,50 seria... Enfim, ele percebeu que já estava ali no limite, cabando. Eu falei, ah, isso aí é problema da Dilma com o Pimentel. Eu falei, ah, tá bom, então eu não... Só se ela mandar fazer. Tá bom, eu estive lá na Dilma. Com a Dilma, aí não. Com a Dilma, eu fui bem mais explícito com ela. Aí eu falei pra ela, eu falei, contei meio que tudo. Eu disse, ó, tem duas contas. Tem uma que o Guido falou que era sua, a outra era do Lula. Já acabou o dinheiro seu e o dinheiro do Lula. Pra ela saber que amanhã se o Lula fosse me cobrar, né? Eu pensava, vai que esse dinheiro é do Lula mesmo? E eu gasto o dinheiro do Lula, né? E depois o Lula veio me cobrar e disse, ué, o dinheiro era meu, você gastou na campanha. Por isso que eu fiz questão de ir em todo mundo. E o senhor falou que era uma combinação com o Guido. Com o Guido, com o Guido. E falou que tinha uma relação com o Lula, pra presidente Dilma? Ah, ela sabia perfeitamente. Não, ela sabia perfeitamente. Lula também. Não, com o Lula eu não falei. Com o Lula eu só falei o caso. Falei, presidente, já gastou 300 milhões, eu falei do lado da exposição. O senhor tá percebendo o tamanho da exposição? Porque eu conheci o Lula em 2013, eu não tinha intimidade nenhuma com ele. Eu conheci o Lula em outubro, novembro de 2013 e isso ocorreu em 2014, logo em seguida. Ah, presidente Dilma, não, eu já conheci ela mais. Eu já conheci ela mais. Quando foi pra começar, pra ela ser a candidata, eu fui muito resistente. Eu falava pro Guido, não, ministro, não pode ser ela, porque não tá indo bem, o país não tá indo bem. Eu fui muito resistente. Aí meio que eu criei uma intimidade com a Dilma ali, porque aí o Guido viabilizou que a presidenta me chamasse duas, três vezes, conversasse comigo, pra que eu ganhasse, mesmo o dinheiro sendo deles, vamos dizer assim, eu fiquei muito falando, não dá certo, o país não tá indo bem, pô. Vai reeleger, vai ela de novo. Enfim, nesse contexto eu fiquei mais, o que interessa é que eu fiquei mais próximo da Dilma. Sim. Foi onde, com o Lula eu não falei, eu não fui expristo, eu só quis falar do valor total, lá com a Dilma não, eu falei, ó, tem as duas, gastou uma e outra. Sim. E ela sabia que era relacionado com a BNDES. Sabia, perfeitamente. Aí, ó, é uma e outra. E ainda estão me pedindo mais 30, eu fiz a conta direitinho, ó, gastou tanto, tal, tá meio que acabando. Se fizer esse 30, que acaba. Enfim, aí ela disse, não, é importante fazer, tem que fazer. Esse e outros vídeos você vê no nosso canal, youtube.com.br ou antagonista. Inscreva-se. 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 Obrigado.